Boa tarde aqui fala Agostinho Augusto do canal conheça Nampura Moçambique nesse vídeo vou mostrar a grande construção que vai sendo realizado aqui no meu bairro um dos meus vizinhos que é o mestre da fazer grande visita aqui ou grande construção dessa linda casa aqui onde estou e também eu vou ajudar de algumas alguns trabalhos aqui com mais tarefa nessa longa caminhada do vídeo que vamos fazer nesse exato momento então subscreva-se no canal e ative aquele soninho de notificação com isso ajudará no crescimento do nosso canal é uma lente mais nisso e faremos de demonstração como estão a ver esse um dos mestres ele já é um mestre que está fazendo a construção da casa ele está ali está realizando seu trabalho aqui e já já temos aí a casa na na fose em que ele dava assento realizados e o mestre está a subir para poder a fazer a fiada como nós chamamos hoje de fiada ela está a fazer essa linda fiadas aí em cima então não termina por aqui esse vídeo vamos poder também mostrar muitas coisas aqui que vai ser linda e observados aqui nesse longo caminhada desse vídeo aqui e vocês não se esqueçam hoje compartilhar o vídeo e muito mais eu quero agradecer a vocês também eu vou deixar aqui um vídeo aqui e mandando um vídeo aqui e já não sei se eu tiro né vamos nós vamos lá 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 I've made all my cards Do you think I can give you some Right now I've made all my cards I've made the beats I've made all my cards Oh, yeah I've made it Obrigado.